A paz de Deus, mais uma linda semana começando com mais uma palavra ao coração. Hoje vamos ler Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Olha que lindo. A palavra do Senhor não volta vazia jamais. Antes ela fará o que se apraz e prosperará. Prosperará. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Então é o nosso manual, é o nosso dicionário, é o nosso trajeto no caminhar com o Senhor. Então nessa semana, se alimente da palavra, se guie pela palavra. Assim você não se perderá pelo caminho, pelo contrário, você encontrará a luz e a solução para os seus problemas, para as suas dúvidas e para aquilo que você está buscando. Se apegue em Deus, ore e busque ao Senhor, clame ao Senhor, peça a sua orientação, peça que o Espírito Santo de Deus te oriente para que a palavra, aquilo que está escrito, seja cravada no seu coração e que ela não volte vazia. Mas que antes, preencha todo o seu ser e te traga paz, paz de espírito, paz na mente, paz em tudo o que você for fazer. Eu sempre digo que não precisamos ter razão, temos que ter paz. Então não brigue por aquilo que você quer mostrar a razão, pelo contrário, ore o Senhor, que o Senhor fará justiça por você e assim você terá paz na caminhada. Nem sempre apontar significa estar correto, não. Deixa que Deus te justifique, deixa que Deus cobre dos seus aquilo que precisa dar a você. Deixa que o Senhor faça o seu milagre, apenas confie. Seguir pela palavra, ore em cima da palavra e creia que o Senhor não tardará em vir trazer o auxílio, aquele auxílio bem presente, pois a palavra diz que assim será toda palavra que sair da boca do Senhor e ela não volta vazia jamais, não. Então ela prosperará, ela prosperará, creia prosperidade na sua vida, bênção sem limites, para você agradecer o Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Tenham todos uma linda e uma ótima semana na presença do Senhor. Amém?